FALA VICIADOS DO YOUTUBE, AQUI NICOLAS GAMER E MAIS UM NOVO VIDEO E HOJE É UM VÍDEO MUITO FELIZ PORQUE É O QUART EPISODE DA SÉRIE DE YOGUI OTAG FORCE EVOLUTION E AQUI JÁ COSTO UM TREMENDO BURRO TÁVO DITO MEI PARECE UM VÍDEO DO SANTO SE AMARIDA UM BUG TEMPO QUE EXCLUIR EXCLUIR O VÍDEO FERRO TUDO AGORA NÉ MAS EU PULLEI UMA PEQUENA PART E E NÃO É TANTA QUANDO FAZ TEMPO QUE EU PULLEI MESMO E HOJE EU VOU DESAFIAR O SYRUS NOVAMENTE SÁQUI NÃO ATRAVESSÃO ENFREITEI QUE EU NÃO MOSTREI PARA VOCÊS VAMOS AQUI JÁTES VAMOS NO AMARELO QUE É Onde O FAROL FICA SÃO MEU GARATO TÁ 6 E MEIO SEI LA VIU TEM UM OBJETO Aqui FÓROLO SE SE SÊ FOR DA HORA FICA AQUI COMIGO QUE É DA MÃE O MAIS ESTÁ VELho NÃO SÉ PORQUE EU SÓ TÔ INNORAR AMARELO Será que é possível ir no amarelo? Mas tá, eu vou enfrentar aí o mais fraquinho, o saíro já mais fraco mesmo. Mas quando eu vi, se encontra no Tec Force 2 aí, e no 2 pra cima, né, ferra tudo. Mas isso tá bem. Hoje eu tô também infeliz porque eu consegui o Cyber Jar, que é uma creta muito massa. Muito massa mesmo, eu vou apresentar pra vocês ela. Só deixa aqui, vendo, pra te falar com o Judai um pouquinho aí, fazer um Green Talk com ele. Tá, vamos enfrentar aí o Kiel Cyrus. Um duelo, claro. O claro, quer dizer não, né? Mas o cara aí vai perder, calma. Tô confiante que eu venci dele aí, porque eu venci do Jayden. Mas eu tô dando mais aí com uns Slifers, que são mais fraquinhos. E com os Obeliscos e com os Rasos, que são bem fracos. Os Obeliscos são mais fortes, assim, né? Porque eles têm mais essas traps e spells que esses personagens têm. Por isso aí vai dificultar bastante derrotar alguns no Campeonato Tag. Aqui, ó, minha mão tá boa até, ó. Fiz uma atualização aqui, pus esse Mago Vingativo. Olha o Mago Vingativo, que eu tenho ele na vida real mesmo. Só não sustenho ele na vida real. Tá, eu não vou pôr ele em ataque, porque eu pôr ele assim quando eu preciso a mais dele. Pra destruir o Monstro de Fusão, essas coisas aí. Ele vai usar o Monstro Trem, que eu esqueci o nome. Vocês vão ver aí, o Monstro. Mas o Monstro dele é um Trem, que quando ele ataca, aumenta 500 pontos de ataque. Quando eu ataco, diminui 500 pontos de ataque. Esse Monstro é muito fraco. Tá. Sinto que eu tiver pôr o Velho Vingativo primeiro, pra depois pôr essa carta. Porque aí, se ele se tornou, eu poderia atacar ele diretamente, mas já foi. Pra ver se ele não fez nada, eu vou ativar essa Spell Card. Que se chama Tornado Gigante. Tá. Eu não tô travando o game. Eu vou ver com ele, porque não vale a pena, porque... Se eu vou ter um outro Monstro. Só quando tiver... Agora, só no próximo turno que eu me vou cair, porque... Assim... Tem uma chance. Ô, Velho, eu odeio esse Giro Boy. Eu tô muito chato. Eu acho que ele é Monstro Matéria de Fusão. Pera aí. Deixa eu ver os detalhes. Ele é Monstro Matéria de Fusão. Tá. Aqui eu acho que eu não tenho nenhum Monstro Matéria de Fusão. Eu não gosto muito assim de Fusão. E é difícil de eu gostar de Fusões, né? Porque os únicos decks que eu mais gosto são decks de dragão. Que são os meus favoritos. Tô tentando aí criar meu deck. E olha como o Sérgio é filho de uma mãe. Acabou o meu turno como viadinho, né, Fyb? Só pode ser. O cara teve que pôr a espada da luz reveladora. Vou perder mil. Que lindo, ó. Que lindo. Vou derrotar esse carinha. Não vou ver. Eu vou cair esse gordinho aqui. Porque se eu vou tentar com uma base inofensa. E se ele destruir qualquer Monstro, eu vou poder invocar ele novamente. Mas se for resultado de batalha. Aí já é outra história. Então, eu quero falar daqui quatro turnos. Porque o dois meu e o dois dele, né? Daqui, tá daqui. Não, então daqui cinco turnos. Porque depois do meu turno vai ser o dele. Daqui cinco turnos eu só vou poder atacar. Mas que maravilha, né? Eu puxo. Roubar, né? O nome roubar aqui é puxar, né? Os caras roubam as cartas dos caras, meu. Coisa feia, né? Fica roubando as cartas dos outros. Roubar. Coisa feia. Deus castiga, viu? Os saídos. Roubar. Eu vou roubar. Roubar uma cara que tá ruim. Isso pode ser. Porque olha a carinha dele. Já tenho três inscritos, ainda bem. Tá. Tá tudo tortinho no meu canal. As fotos aí. Pouso o áudio do game. Que eu vou fazer isso com todos. Develmente quando eu conseguir. Ah, não vale a pena. Porque... Não valeu a pena essa jogada. Fui burro. Mas eu seria mais burro se eu fosse de volta essa carta na mão dele. Aí eu seria mais burro. Porque ele ainda teria mais três turno extras, tá? Daqui um turno, vou poder atacar os saídos. E os saídos vai perder. Porque olha, ele é meio ofensivo. Tá ótimo. Olha que filha da mãe eu dei essa carta. Eu vou dar de nitro. Agora se ele destruir essa carta, eu vou levar... O meu prejuízo vai ser... O prejuízo dos pontos de ataque dessa carta. Olha que filha da mãe, né? Tá, tu flanei pra me falar mais ódio. Eu tô tentando a máxima. Porque... Minha voz é baixa mesmo. Tá. Vou usar o guerreiro pantera. Pantera guerreira? Acho que é pantera guerreira, como o Joey fala. Mas tá, vou atacar o monstro do meio. Aqui você... Peguei uma sorte grande, hein? Ah, não sou idiota de retornar o monstro dele, né? Obviamente eu tô indo com os monstros mais... Fracos, pro ataque ser mais forte. Não sei apertar que essa coisinha é chata, né? Tipo, que ele vota o meio monstro. Pô, ninguém é idiota de votar o monstro do oponente. Mas só se... Mas só se ganhar... Alguma certa vantagem aí... Acho que é viver, né? Jogo rápido. Filha do mamãe, meu! Bota esquiatório. Eu não vou falar nada. Eu não vou falar nada. Porque de tanto que o cara é filha da mãe. O cara é que nem o irmão dele, meu. Deu algum denegue pra ele. E o cara ainda fala obrigado. Sem dar nenhum outro coração extra. Tá. Pegar, obviamente, esse. É mais fraco. Tá. O duelo dele é que tá bem bom, né? Porque se eu perder esse duelo aí... Vou chamar esse daí de duelo... O duelo sofrido. Tá, viu? Eu não vou fazer errado. Ah, vou te... Que cara chato, meu. Tá legal. Vou puxar. Obviamente, ele que tá vencendo, né? Tá, vou atacar. E eu vou vencer. Olha que efeito lindo, meu. Que? Isso mesmo. Tomou na sua cara, filha da mãe. Primeira vez que eu saí dos tá... Fazendo isso comigo. Não. Deixa eu pensar agora. Se eu ataco com essa baleia, mas se for... Destruído, sacrificado. Se ele for invadido por cento, ele for português mil e cê. Então... Eu vou valer a pena atacar com a pantera guerreira. Com sacrifício, esse monstro de mil e cê. Isso me ajudou muito, viu? Agora, como é o merecido. De dar dois mil e cê, a gente prejuízo. Tomou. Filha de uma mãe. Haha. Será que eu pus de cyberjar no meu deck mesmo? Mas eu dei uma... Tirando isso. Pode ver como o deck melhorou muito. Muito mesmo, né? Então, se poucas cartas que eu deixei aí, ele melhorou. Rouba. Rouba. Ainda bem que eu não tô na espécie pra falar rouba, 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 rouba. Rouba aquilo, rouba aquilo. A palavra preferida dos espanhóis que jogam em jogo é rouba, né? Sem ofercer pra quem é espanhão e tá assistindo meu vídeo. Pelo amor de Deus, não vai me processar. Tá, vou jogar uma carta virada pra baixo. Pro meu ataque. Ah, meu monstro. Ataque diretamente e sai groso. Ative o efeito do meu monstro. Tá, vai puxar uma carta. Não. Mas 4100, velho. 4100. Se ele puxar uma carta boa no próximo turno, eu vou chamar ele de macumbeiro que nem o Jaden. Tá. Isso aí é a única carta, né? Que ficou na minha mão até a primeira rodada. Tive a minha carta boca barro. Boca barro. Vixe. Vixe. Vixe Maria. Vai ser mais quente. Isso aí. Ai, que medo. É que ainda não tá sendo nada sofrido Agora eu vou sim, eu vou te ver Na máquina do tempo Agora eu vou com a minha pantera guerreira Para o modo de ataque Velho, essa carta me lembra Muitas lembranças do Yu-Gi-Oh! Colasso Tá, vou puxar Isso é o duelo Faça o seu trabalho, Sairos Perdi o duelo Venci, Sairos Tomo Não, ele vai perder do mesmo jeito O cara vai perder do mesmo jeito Para que eu ativar o chamado dos assombrados, meu? Eu ativar o Call of the Haunted Pô, você vai ficar que tá antes, né? Só pra prolongar o duelo, isso sim O que eu perdi? Eu não sei o que o cara tá falando Tio Sou o tio do Sairos Olha que louco, meu Mas tá, desafio de Sairos O próximo vídeo aí vai ser desafio no chão Depois do chão Depois do chão Vai ser o torneio Um treinamento pro torneio tag Vou comprar a carta agora Tá precisando Muito Tô com uma ideia de comprar A carta ponte de ganância Vou falar sobre alguns peixes Aqui, falou? Peixes que vão ajudar muito Até Não, não quero carta Quero comida Não, acredito que você paga 100 conto 150 E dá a recebida carta que você não quer Lembrando que nesse peixe consegue o O Murping Jar, tá? É uma carta clássica Olha, peguei uma carta boa, hein? Vou pôr lá no meu deck Mas eu não vou pôr aquela carta chamada Riscar, não Porque Eu já assisti o primeiro Yu-Gi-Oh Lá A segunda temporada lá do Merry Que tal, tal, tal Aí O Joe usa essa carta Vai na sorte Ele escolhe Cara Ou coroa E o Joe vai na sorte mesmo, né? Quero uma carta, meu Pra dar pro Zane O ruim do game é o quê? Porque se Você não Desafiado lá com Os personagens Você não Consegue ver quanto você tem de coração Eles Isso é muito ruim Um golden egg lá, meu Tá Vou dar pros personagens Vou dar primeiro pra Alexis Ai Ai, Alexis A lindona Ai, ó O O Por que se Desse carinha, pô Aqui, pô Só Só vou ver o pauzinho aqui Só aqui no Aqui Aqui, ó Ai, que Chato Aqui é uma passagem secreta Quando você Esse carinha Primeiro Vou ir pra Alexis Ah, me dá um sanduíche Bocadilo Tela gostou, tá? Dá um pro Jaden Depois pro Cyrus Aí depois eu vou juntar mais DP pra comprar Os bocadilhos, né? Só um bocadilo Tá Vamos falar aqui com o Jodai Dessa fruta Fruta Da fruta pro Chani Pra ele Faz um pouco, né? Tá, vou daí pro O Cyrus Ah, filha da mãe Mas tá Vou ver o quanto de De coração eu tenho De cada um, hein? Eu esqueci de fazer um Green Talk com a Alexis Oi, Alexis Tá, te ver aqui Lista de delícias Ó, já tem um coração De cada Do Jaden E um dos Cyrus Agora eu vou pôr um Um coração Primeiro no Alexis Porque é mais fácil Depois aí eu vou pôr no Chani E aí, né? Tô pensando primeiro E pôr no Zane Eu já quero ser de 45 Aqui eu vou aproveitar o vídeo, né? Pra poder Ver a aula Pra mostrar pra vocês Velho Agradeçam O Sony Vegas Por demorar tanto Pra mim postar vídeo Ok? O que demora Pra renderizar, meu É uma É uma No máximo É umas 3 horas Por isso que eu vou fazer live Porque Muito ruim Tá Consegui uma Consegui outra Tá Consegui carta Mas é Eu sei Jogo uns efeitos Jogo umas cartas Dessas Tá Tá Vou desafiar A Samind A Jasmine Em Pilotes Futuros Tá ok? Agora tá Vamos salvar Alguém Opa Não Não Tá Galerinha Eu saio aqui do jogo Muito obrigado pela visualização Se vocês gostarem Comentem Se inscrevam Adicionam os favoritos Compartilhem O like Que vai ajudar muito Na divulgação do vídeo E também Comentem O que vocês quiserem comentar Eu tô de portas abertas aí Pra poder responder à vontade Tá Muito obrigado Pra quem viu o vídeo Até aqui Se inscrevam E compartilhem o vídeo Muito obrigado E fui Galerinha Até o próximo episódio Tchau Tchau Tchau